A história da cromatina começou em 2019, quando a doutora Tati Fuji decidiu sair do CLT e empreender no mundo digital. Com muita experiência na área da docência, pois já administrava cursos de curta duração e várias disciplinas de pós-graduação em universidades brasileiras, ela estava à frente da área de nutrigenética de um laboratório referência em genética e biologia molecular. E durante quase oito anos em que passou por esse local, ela realizou a interpretação de mais de 2 mil exames e mais de mil aconselhamentos genômico-nutricionais, destinados ao público de profissionais. Nesse momento, ela fazia discussão de casos clínicos dos profissionais, ensinando-os e orientando-os em relação às condutas nutricionais, baseadas nas informações dos testes genéticos e as informações complementares que cada profissional compartilhava com ela. Em janeiro de 2020, ela estava decidida a criar um infoproduto. Hoje, esse infoproduto, conhecido como Pipeline da Nutrição de Precisão, é um sucesso. A primeira turma do Pipeline foi em agosto de 2020, inaugurando o sucesso que identificamos hoje. O curso tornou-se notável com o desempenho dos alunos, carinhosamente chamados de Pipeliners. Para quem ficou na dúvida sobre o que significa o que é Pipeline da Nutrição de Precisão, a doutora Tati responde. A primeira vez que eu ouvi falar sobre Pipeline foi em relação à indústria petrolífera, porque nessa indústria, grandes oleodutos direcionam o petróleo para ser processado e distribuído nas plataformas. Pois bem, sendo o petróleo um bem material de muito valor, de valor mundial, foi então que eu pensei, por que não colocar esse nome num curso em que eu possa distribuir o que eu tenho de mais valioso, que é o meu conhecimento. Conhecimento de anos, que foi desenvolvido no mestrado, no doutorado, nas consultas de nutrição personalizada, e ainda dentro da sala de aula, por que não colocar Pipeline da Nutrição de Precisão? Foi aí que o Pipeline nasceu, pensando em distribuir esse bem mais valioso que eu tenho, que é o conhecimento, para que mais e mais pessoas possam ser atingidas, e que ao compartilhar esse conhecimento, ele possa se multiplicar, e multiplicar, e multiplicar, atingindo inúmeras pessoas, contribuindo para a qualidade de vida e para a saúde de cada uma delas. Atualmente, somos mais de 200 alunos matriculados, e mais de 15 turmas formadas. Estamos crescendo em tamanho, responsabilidade e maturidade. Para esse ano de 2023, nos sentimos impulsionados a dar mais um passo de fé. A divulgação da nossa nova logomarca. Queremos mostrar para o mundo o que a Cromatina faz, o que a Cromatina se empenha todos os dias. E a Cromatina Nutricursos agora é Cromatina Nutrição de Precisão. Sejam bem-vindos à nossa nova fase. Uma fase de muito crescimento, de muito trabalho, mas também de muito compartilhamento desse conhecimento. Sejam muito bem-vindos. Nosso lema por aqui é simplesmente esse. Está em nosso DNA Nutri Vidas.